Quando a polícia não põe, se precisarem de justiça, quando os juízes e políticos lhes desabontarem, quando não tiverem ninguém mais a quem recorrer, recorram a nós. Estaremos lá por vocês. Esta é a nossa missão. Pronto, quando quiser. Pronto. 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 Atacando. Meldo. Temos soldados do cartel por perto. Tudo certo. A renda ficou meio feia. Ei. Ei. Os rebeldes pegarem esses suprimentos depois. Até e. Tchau. 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 Que pelo... Recu, eles podem te ver. Vejo um segundo alvo. Tô indo pra posição. Alvo marcado. O drone tá no ar. O drone tá no ar. É o alvo número 3. Caminho da posição. Localizei o alvo. Deitei ele. Elecatei ele. So. 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 Vamos lá. 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 Aos X na área, fiquem atentos. Como me gustaría haberme traído mi boca. Vamos lá. 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 Vamos lá.